Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar o passo a passo desse sapatinho aqui, eu já mostrei ele pra vocês aí no vídeo anterior, o lacinho também nós já fizemos aqui no vídeo anterior, já deixei o passo a passo do lacinho, tá? Que é esse daqui. Então, você vai precisar de um lacinho, agulha de crochê 1.75, tesoura e linha Charme, você vai utilizar duas cores, tá? Eu aqui vou utilizar a cor rosa e a branca. Então, vamos iniciar aqui fazendo a nossa solinha. Iniciamos fazendo um total de 15 correntinhas. Fiz aqui minhas 15 correntinhas, marco, subo mais três, venho aqui, ó, na correntinha de número 15, faço um ponto alto. No mesmo lugar, um ponto alto. Contando com as três correntinhas iniciais, temos aqui três pontos juntos no mesmo lugar. Agora, segue fazendo pontos altos até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, na minha última correntinha, vamos colocar um total de cinco pontos altos. Cinco pontos altos juntos no mesmo lugar, tá? Que aqui são os aumentos da nossa solinha. Fez aqui cinco pontos, agora é só voltar a sua carreira trabalhando um ponto alto pra cada ponto aqui da carreira de base, até chegar ali no início da carreira, na primeira correntinha, onde temos três pontos altos juntos, vamos completar aqui os nossos cinco pontos altos na parte de trás também da solinha. Cheguei aqui no primeiro ponto, né, na primeira correntinha, onde iniciamos com três pontos altos juntos. Então, pra completar os cinco, colocamos mais dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Fecha aqui com um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha. A primeira carreira da nossa solinha tá pronta. Agora, você vai subir duas correntinhas pra dar a altura do ponto. Vem aqui, ó, no próximo ponto, você faz dois pontos baixos juntos no mesmo lugar. No próximo, dois pontos baixos juntos no mesmo lugar. Ficamos aqui, ó, com dois aumentos de pontos baixos. Agora, eu faço uma sequência de seis pontos baixos. Fiz seis pontos baixos, um meio ponto. E agora, eu faço uma sequência de seis pontos altos. Feito os seis pontos altos, agora, pra cada ponto aqui, ó, da carreira de base, pra cada um desses cinco, vamos colocar dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Então, pra essa parte aqui, você faz cinco bloquinhos de dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Fiz aqui meus cinco bloquinhos de dois pontos altos juntos, agora, eu vou fazer uma sequência de seis pontos altos. Fiz meus seis pontos altos, agora, eu faço um meio ponto. E faço agora uma sequência de seis pontos baixos. Fiz aqui os seis pontos baixos, agora, nesses dois últimos pontos que me sobraram, eu faço dois pontos baixos em cada um deles. Aqui, onde subimos as duas correntinhas iniciais, eu coloco mais um ponto baixo junto no mesmo lugar. Vem aqui em cima da segunda correntinha, fecho com ponto baixíssimo. E mais uma carreira da solinha tá pronta. Agora, você sobe três correntinhas. Faz aqui, no próximo ponto, dois pontos altos juntos no mesmo lugar. No próximo, dois pontos altos juntos no mesmo lugar. No próximo, dois pontos altos juntos no mesmo lugar. E no próximo, dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Então, fizemos aqui um total de quatro aumentos. Agora, fazemos pontos altos até chegar ali no primeiro bloquinho de dois pontos altos juntos que fizemos na carreira anterior. Agora aqui, ó, pra cada ponto desses bloquinhos aqui da carreira anterior, então, aqui nós vamos colocar um total de dez bloquinhos de dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Tá certo? Então, aqui, ó, pra cada ponto desses aumentos aqui, você coloca mais um aumento, ficando aqui com um total de dez bloquinhos de dois pontos altos juntos. Fiz aqui meus dez bloquinhos de dois pontos altos, agora eu sigo trabalhando em pontos altos até tiverem ali sobrando quatro pontos da carreira anterior. Cheguei aqui, estão sobrando quatro pontos aqui da minha carreira anterior, então, pra cada um desses pontos aqui, eu vou colocar um aumento. Então, vou fazer quatro bloquinhos de dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Aqui onde subimos as três correntinhas iniciais, colocamos mais um ponto alto junto no mesmo lugar e fechamos aqui com um ponto baixíssimo em cima aqui, ó, da terceira correntinha. Então, aqui, ó, temos dez bloquinhos de dois pontos altos juntos no mesmo lugar e aqui também, dez bloquinhos, tá? Então, ficamos com dez aumentos aqui na parte da frente e dez aumentos na parte de trás. Pra essa etapa aqui, já finalizamos a solinha do sapatinho. Agora, você pode cortar a linha, arrematar e esconder seu fio, e já vamos iniciar agora o corpo do sapatinho. Então, aqui, nossa solinha tá pronta. Essa solinha aqui tem nove centímetros, vai servir aí pra um bebê de RN a três meses no máximo, tá? Então, agora, vamos utilizar aqui a linha branca pra subir o corpo do nosso sapatinho. Então, você vai vir aqui, ó, bem no meio do sapatinho, procura o ponto bem no meio, vai colocar a sua agulha de fora pra dentro, vem no próximo ponto, põe a agulha de dentro pra fora. Aqui, nós vamos começar a fazer os pontos em relevo. Puxo aqui a minha linha, faço duas correntinhas pra dar a altura do meu ponto. Então, fiz aqui o primeiro ponto, agora, com a agulha lá de fora pra dentro, vem no próximo ponto, com a agulha de dentro pra fora, puxa a linha e faz um ponto baixo. Agora, aqui pra essa carreirinha, nós vamos fazer a volta toda aqui da solinha, trabalhando em pontos baixos, pegando em relevo. Chegando aqui, ó, no final da carreira, fecha com ponto baixíssimo em cima da segunda correntinha, onde iniciamos a nossa carreira, vem aqui, ó, tá vendo que o ponto tem duas argolinhas, tá? Você vai pegar somente aqui, ó, nas argolinhas de fora do ponto e vai trabalhar pontos baixos. Ó, tem a argolinha de dentro e a argolinha de fora. Então, põe a agulha aqui, ó, no meio do ponto e pega só essas argolinhas aqui, ó, essas daqui. Tá dando pra ver bem? Deixa eu tentar aproximar. Esse eu vou aproximar, ele não foca. Ó, só essas argolinhas aqui e trabalha em pontos baixos. Agora, aqui pra essa parte, nós vamos seguir trabalhando o sapatinho todo, fazendo aqui pontos baixos somente nessas argolinhas de fora do ponto, que essas argolinhas da frente aqui, ó, que vai formando essa nervurinha, é aqui que vai dar o detalhe do sapatinho, tá? Tá? Concluí aqui a minha carreira, agora eu subo duas correntinhas pra dar a altura do meu ponto, e vou continuar trabalhando em pontos baixos, ó, pegando somente as argolinhas de fora do ponto, tá? Então, continua, já fizemos duas carreiras de pontos baixos, precisamos de mais três carreiras de pontos baixos, lembrando de sempre pegar as argolinhas de fora do ponto. Precisamos completar aqui cinco carreiras antes de começar as diminuições, tá? Então, eu tô aqui na minha terceira carreira, vou completar minhas cinco, e já volto com vocês pra gente trabalhar aqui as diminuições. Não esqueça de pegar todos os pontos, trabalhando somente aqui nas argolinhas de fora, pra dar esse detalhe aqui que vai formar o desenho do sapatinho. Fiz aqui as minhas cinco carreirinhas de pontos baixos, pegando somente a argolinha lá de fora, deixando aqui a argolinha da frente, ó, dos pontos, e formou esses detalhezinhos aqui. Agora, nós vamos começar as diminuições. Então, como a gente sempre faz, dobra o sapatinho no meio, deixa bem certinho, bem alinhadinho, vem aqui na frente, procura o ponto do meio, e daqui, do ponto do meio pra cá, você vai marcar aqui 14 pontos. Coloca um marcador, se você tem dificuldade de fazer, tá? Coloca um marcador aqui, e vem trabalhando em pontos baixos até a marcação. Que aqui é onde nós vamos começar agora a trabalhar as diminuições, tá bom? Então, eu não vou marcar, porque eu já sei mais ou menos quantos pontos eu preciso. Então, sobe duas correntinhas, e continua trabalhando, pegando somente a argolinha de fora do ponto, trabalhando pontos baixos. Faz pontos baixos até chegar na marcação. Cheguei aqui, onde vamos começar as diminuições. Então, nós vamos trabalhar, ó, diminuições em pontos baixos. Então, vem aqui, ó, na próxima argolinha, puxa a linha, deixa na agulha, na próxima, puxa a linha, ficando com três maçadinhas, fecha as três juntas. Vem no próximo, puxa a linha, deixa na agulha, no próximo, puxa a linha, deixa na agulha, fecha as três maçadinhas juntas. No próximo, puxa a linha, deixa na agulha, no próximo, puxa a linha, deixa na agulha, fecha aqui as três maçadinhas que ficam na agulha juntas. Então, você vai fazer 14 diminuições em pontos baixos. Fez as 14 diminuições, volta a carreira trabalhando em pontos baixos, pegando somente as argolinhas de fora do ponto. Cheguei aqui no final da minha carreira, agora, nós vamos subir duas correntinhas pra dar a altura do ponto, e vamos trabalhar essa carreira toda em pontos baixos, pegando somente a argolinha de fora. Agora, pra essa carreira, não precisa fazer diminuição, é só seguir trabalhando pontos baixos na volta toda do sapatinho. Mais uma carreira finalizada, agora, vamos subir aqui de novo duas correntinhas, faz pontos baixos, pegando somente a argolinha de fora do ponto, e você vai fazer pontos baixos até aqui, ó, aonde você começou, lembra aqui, ó, as diminuições aqui da carreira, uma carreira antes dessa que fizemos. Então, aqui você consegue ver bem aonde tá a primeira diminuição. Se você quiser colocar um marcador aonde você tem que começar novamente as diminuições, você pode, porra, não se perder. Então, vem aqui, procura onde tá a primeira diminuição aqui da carreira, coloca o marcador e vem trabalhando com pontos baixos até aqui. Lembrando de pegar somente aqui, ó, a argolinha de fora do ponto. Chegando aqui, agora nós vamos fazer pra essa carreira um total de sete diminuições em pontos baixos. Então, pega a primeira laçada, deixa na agulha, vem aqui no segundo, ficou com três laçadas, fecha as três juntas. Vem no próximo, puxa a linha, deixa na agulha, no próximo, puxa a linha, deixa na agulha, fecha os três juntos. Então, faça aí sete diminuições pra essa carreira. Igual nós fizemos lá na primeira carreira de diminuições. Fiz aqui minhas sete diminuições, agora termino a minha carreira trabalhando pontos baixos, pegando somente a argolinha de fora do ponto. Ao finalizar essa carreira aqui, já pode cortar a linha, arrematar, esconder seu fio, que nós já vamos começar agora a fazer os acabamentos. E pra última carreirinha de acabamento, nós vamos utilizar a linha na cor rosa. Nossa sapatinha tá praticamente pronto, agora vamos passar uma última carreirinha aqui pra fazer o acabamento. Então, você vem aqui, ó, na final, atrás do sapatinho, onde você terminou, puxa aqui a linha rosa, e agora você vai trabalhar aqui fazendo pontos baixíssimos, tá? Não é pontos baixos. Só puxa a linha, faz o ponto. Puxa a linha, faz o ponto. Puxa a linha, faz o ponto. Segue aqui contornando a volta do sapatinho todo, fazendo pontos baixíssimos, exceto ali na frente, em cima de cada diminuição, que nós não vamos fazer pontos baixíssimos, vamos fazer pontos baixos. aqui, sigo trabalhando, ó, pontos baixíssimos, até chegar ali nas diminuições. Cheguei aqui na frente do sapatinho, então, aqui, ó, pra cada diminuição, eu vou fazer um ponto baixo. Só pra ele ficar um pouquinho mais altinho aqui, a parte da frente do peito do pé do sapatinho. Então, eu fiz aqui meus pontos baixos, agora, volto a minha carreira trabalhando pontos baixíssimos. ao finalizar a carreira, você pode cortar a linha, esconder os fios, que a base do sapatinho tá pronto. Agora, nós vamos fazer a parte do fecho do sapatinho, tá? Essa carreirinha aqui é só pra dar o acabamento. Se você não quiser passar essa carreira, não precisa, mas o sapatinho fica mais bonitinho com esse acabamento, tá? Vou terminar a minha carreira e já volto aqui pra fazer o fecho com vocês. Arrematei minha carreira e coloquei meu molde aqui pra vocês visualizar como que fica o sapatinho. Ó, fica bem bonitinho, meu molde tá amassadinho aqui já. De tanto que eu uso ele na hora de trocar. Então, vamos começar agora a parte do fecho do sapatinho. Então, reserva teu sapatinho aí. Deixa eu focar aqui que perdeu o foco. Aí. Pra fazer o fecho, você vai pegar a tua linha branca e vai fazer aqui 19 correntinhas. Fez as 19 correntinhas, conta duas, volta aqui, ó. No caso, seria a correntinha 17, ó. Um, dois. Vem aqui, ó, na terceira correntinha. Faz um ponto baixo. Agora, segue aqui, ó. Pra cada correntinha, você vai fazer um ponto baixo. Faz ponto baixo até chegar ali na última correntinha. Aqui na última correntinha, você vai colocar três pontos baixos juntos no mesmo lugar. Vai fazendo e já vai virando. Ó, fiz três pontos baixos. Agora, eu volto aqui, ó. Trabalhando pontos baixos em cima de cada correntinha. Até chegar ali no final, onde nós temos aqui, ó. Dois pontos, ou seja, duas correntinhas e um ponto. Que formam ali dois pontos na correntinha inicial. Então, segue aqui, só fazendo pontos baixos até chegar lá na primeira correntinha. Cheguei aqui na primeira correntinha. Então, aqui eu coloco mais um ponto baixo pra totalizar três pontos aqui também. Fecho aqui, ó. Com ponto baixíssimo em cima da segunda correntinha do início. E agora, antes de cortar a linha, vou passar uma volta toda aqui em pontos baixíssimos. Só pra dar um acabamento aqui, ó, no nosso fecho. Só fazer pontos baixíssimos na volta toda do fecho. Se você não quiser fazer esse acabamento, não precisa, tá? Porque ele já fica bonitinho assim. Mas eu gosto de passar essa carreirinha pra deixar mais firminho. E uma aparência melhor aqui pro nosso trabalho. Então, passa aí uma carreira toda de pontos baixíssimos. Chegando ali no final, já pode cortar e arrematar a sua linha. Então, aqui o fecho tá finalizado. Agora, eu só vou passar aqui, ó, no meio. Bem nessa carreirinha aqui do meio, ó, do meu fecho. Eu vou passar uma carreirinha da linha rosa só pra dar um acabamentozinho. Pra ficar mais bonitinho aqui o nosso trabalho. Então, é só colocar a agulha aqui bem no início, ali, onde... Nas correntinhas de início, ó. E vem trabalhando, ó, pontos baixíssimos igual você fez nos acabamentos do seu sapatinho. Tá bom, ó? Vai ficando assim, ó, vai ficando assim, é só passar a carreirinha toda de pontos baixíssimos. Ó, cheguei aqui no final, já cortei a linha. Agora, é só esconder as pontinhas dos fios entre os pontos aqui. Um lado do fecho aqui, eu deixei uma sobra de fio maior, que é pra tá costurando aqui. Então, você vai aqui, ó, vai vir aqui, vai centralizar bem. Um lado você costura e o outro lado você coloca um pedacinho de velcro pra tá fazendo aqui o fechamento do sapatinho, tá? Então, daí, você escolhe qual lado vai ser costurado e qual lado vai ficar o velcro. O lacinho você coloca sempre do lado aonde tá o velcro, que é a abertura do sapatinho, que ele vai abrir, tá? Ou pro lado de cá. Se o velcro estiver desse lado, você coloca o lacinho pro lado de cá. Aqui, eu já tenho a minha abertura pra esse lado, então, agora eu vou ajeitar, ó. Coloco aqui aonde tá a minha linha, centralizo bem, costuro de um lado e do outro lado coloco o velcro. Coloco o lacinho pra dar o acabamento e o nosso sapatinho está pronto. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem. Não é um sapatinho difícil, porém, é um pouquinho trabalhoso. Mas o resultado fica bem bonito, bem delicadinho, fácil de fazer, tá bom? Então, bom trabalho pra vocês, Deus abençoe a cada uma de vocês e até o próximo vídeo.